Ah, que papinho embaixo astral, Rogério, vamos falar das coisas mais astral do mundo, as coisas bonitas que eu quis. É, não, mas o papo é da vida, a vida é isso, né, Costa? Então vamos lá, o que você quer dizer sobre isso? Cara, o que eu quero dizer sobre a minha saída da Interativa? Olha, eu pedi demissão da Interativa no começo de fevereiro, assim, e se me perguntarem o motivo, eu tenho duas ou três teses e não cheguei ao certo, a uma conclusão definitiva, o fato é que eu saí porque estava cansado, sabe, Costa? Estava cansado do ambiente, cansado do modelo do programa, entendeu? Agora, o que eu tenho a dizer da Interativa? Eu amo a Interativa. A Interativa me criou aqui nessa cidade, eu devo demais a Interativa, o Zé, e sou apaixonado pela rádio, ainda ouvinte da rádio, sabe, me entendendo? Escuto o DQD, escuto falando sério, sabe? Estou no Uber, o pessoal põe na Interativa, eu adoro Interativa, adoro o Zé. Mas isso aí, porque é a vida, né, Costa? A vida, tu chega às vezes na encruzilhada, tu tem que escolher, né, meu irmão? Tu vai pela esquerda, tu vai pela direita, que não dá para ficar parado, sacou? Mas, pô, também a saída da Interativa é isso, cara. Eu dei um acima na minha cabeça, um comichão, eu acho que chegou a hora, sete anos de Interativa, sete anos é um número significativo, né, cara? Eu dei um 31, meu irmão. Isso é quase um terço da minha vida, sabe, entendendo? É puta que pariu, né? Não é brinquedo, não. Tá aí o Costa que tá na Interativa também há mais de década, né? A gente sabe da importância da... Quase duas. Quase duas, irmão. A gente sabe a importância da rádio para as nossas vidas e tal. É certo, eu cresci com a Interativa, mas tudo alcança seu termo, né, Costa? A vida, já diria o poeta, A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro. Mas é bem por aí. André Rodrigues, não saberia explicar melhor uma saída, uma mudança profissional, da forma como você fez. Você explicou com brilhantia. Por quê? Porque é do coração, é sincero. Você explicou exatamente o que é a vida. Rapaziada, eu pinto por aqui para falar da Homem de Melo. Você conhece essa empresa? A Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual, em equipamentos, e agora eles estão com um serviço que, olha, tem muita utilidade para você. Trata-se da digitalização de mídias físicas. Sabe aquele DVD que está lá encostado, perdendo, sendo arranhado? Ou aquela fita de videocassete antiga que está lá sendo mofada? Pois é, os caras digitalizam isso para você. Isso é, cara, isso é importante demais para você. Eu vou te falar o porquê. Pensa o seguinte, muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material, mas, se você transforma isso num link para você colocar no YouTube, por exemplo, você pode mandar esse material para um primo seu que mora nos Estados Unidos, para um parente que está morando na Europa, na Ásia, não sei. Ou então, você pode colocar num pendrive para assistir na televisão, assistir no carro, e aí você pensa, um DVD dá mais ou menos um giga. Então, um pendrive de 16 giga cabe 16 DVDs. Ou, se for de 32 gigas, claro, cabe 32 DVDs, só para te dar uma ideia. E por que isso é importante? Muitas vezes, a gente tem aquele vídeo pela fita cassete ou aquele DVD de um casamento, de um batizado, de uma festa familiar, de um Natal a um almoço em família, e talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram. Então, tem lá o seu pai, por exemplo, fazendo um discurso, sua mãe dançando feliz numa festa, aquele tio, aquele avô seu almoçando, comendo ali, e pense, daqui a 100 anos, esse será o registro para o seu filho, para o seu neto, ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós. sério, entre em contato com o Homem de Melo, nesse contato aqui embaixo, e peça um orçamento. Essas memórias, elas precisam ser eternizadas no digital, e as pessoas que partiram merecem essa homenagem. A digitalização, cara, é um ato de amor. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti